e é com esse dinheiro que o Altarca fará o orçamento. E ele diz assim, a maioria dos municípios não tem essa capacidade. Segundo, nós temos uma débil, mas muito débil, capacidade de recursos humanos nos municípios. Portanto, precisamos trabalhar nisso. Eu tenho, quanto a isso, uma visão diferente, que é contrai a isso. E a primeira é em relação à questão da arrecadação. A maioria dos cidadãos do nosso país não pagam imposto sobre o patrimônio onde vive. Eu tenho uma casa, ocupei um terreno e construí a minha casa e vivo lá na paz. Agora que veio a AGT cobrar o IPU, Imposto Previário Urbano, toda a gente pôs a mão à cabeça. Mas, afinal, tenho que pagar imposto pela minha casa que eu próprio construí? Sim, tenho que pagar imposto. E no futuro esse imposto será pago a quem? Ao executivo? Não, será pago à autarquia. Uma outra situação, por exemplo, taxa de circulação. Que é uma taxa que se paga, que eu costumo dizer que eu chamo, digo aos meus alunos, chamo-lhe de taxa travesti, não é? Porque ela é, sabe o que é que eu estou de travesti, não é? É um homem que normalmente se veste de mulher, não é? Faz-se passar por mulher. É um pouco, ela chama-se taxa, mas na verdade ela tem natureza de imposto, não é? Isso é uma questão técnica que vale a pena entrarmos aqui em discussão. Mas a taxa de circulação deve ser paga onde? Onde o cidadão circula. Não sei se me estou a fazer entender. Eu tenho um automóvel, esse automóvel circula em Menongue, todos os dias. Desgasta o equipamento público, entende-se, estradas de Menongue. Onde é que eu tenho que pagar a taxa? Menongue. Para que o autarca de Menongue, com o dinheiro da taxa, consiga ter disponibilidade financeira para asfaltar mais estradas e para tapar os buracos que a minha viatura vem a causar. Portanto, essas são algumas fontes de rendimento. Depois temos outras fontes de rendimento, que vêm de taxas de prestação de serviço, que as autarquias prestam serviços à sociedade, atestado de residência. Nós sabemos, vamos à administração municipal, tratam atestado de residência, tem que pagar. Onde é que vai esse dinheiro? No momento atual vai para a conta única do tesouro. E engrossa o orçamento geral do Estado. Mas no futuro há de engrossar o quê? O orçamento da autarquia. Outras taxas, pagamos multas, não é? Por exemplo, multas de trânsito. O sujeito que passa no semáforo aqui em Menongue, aplica-lhe uma multa. Onde é que ele deve pagar essa multa? No futuro, com as autarquias, deve pagar aqui em Menongue. Temos, por exemplo, multas de transgressões administrativas. Por exemplo, o indivíduo que constrói uma casa sem licença. A administração municipal costuma ir lá e escrever lá, obra embargada. Não sei se aqui também fazem isso. Fazem todo lado. Eu costumo dizer que os fiscais da administração municipal farejam obra, não é? Eles são mais ágiles do que qualquer cão que fareja a droga. Você pode estar a fazer uma obra dentro de casa, num canto escondido. Não sei como é que é aqui em Luanda. De repente uma obra no sétimo andar está sentindo os fiscais abaterem a porta. Você fala bem, como é que eles souberam que aqui tem obra? Eles têm um faro, sentem o cheiro de obra, não é? Vamos lá, embargada. Bom, mas depois o cidadão tem que pagar uma multa. E quando paga essa multa, esse dinheiro vai para onde? Hoje vai para a CUT, que é a conta única de tesouro. No futuro irá para onde? Para a autarquia. Portanto, para além daquele dinheiro que será transferido do Orçamento Geral do Estado para os municípios, para as autarquias, as autarquias terão capacidade de arrecadação local, desde que se organizem. Então, o administrador que quer fazer coisas para ser reeleito, deverá fazer o quê? Organizar as suas finanças públicas. E deverá, obviamente, combater o desperdício. Eu, há tempos muito recentes, fui ao Umbando, e havia ali, no bairro que já não me lembro o nome, péssimo nisso. Uma estrada aqui, sempre foi uma estrada terrabatida. E não, da gestão anterior, puseram na estrada a calçada, pedra. Pedra. E eu, depois, perguntei ao administrador municipal, adjunto do Umbando, para a área técnica, como é que vocês conseguiram fazer isso? Eu disse, realmente, olha, eu gostei de passar aqui, não é? Uma estrada de pedra, que tem muitas vantagens do ponto de vista de saneamento, não é? Portanto, você não precisa construir canais para águas residuais. Porque as pedras, como elas vão deixando um espaço entre elas, a água da chuva, o que é que faz? Fura, não é? E vai, por lençol fleático, normalmente. Mas já o asfalto não tem isso, você tem que fazer valas para drenar a água da chuva para um determinado lugar. Com a pedra, não. Ela vai... E eu disse, pô, é uma solução interessante. Eu disse, é interessante e é barata. Porque a pedra é local, não é? Nós não precisamos gastar dinheiro com asfalto. Aqui tem muita pedra, partimos a pedra e aplicou-se. Portanto, pequenas soluções, localmente, que podem dar uma melhoria significativa à qualidade de vida do cidadão. Ao invés de queremos ter asfalto tipo marginal do Luanda, podemos ter um asfalto do tipo que realiza as nossas necessidades locais. A outra questão é a questão da falta de quadros. Isso também é verdade. E é verdade que faltam quadros no país todo. Portanto, nós não podemos dizer que nós sejamos um país assim que tem uma abundância de quadros, não é? Não temos. Outro dia, esse também sou um fediverto, viriam os franceses, fui a... Estava eu a dar aulas numa universidade em Luanda e, de repente, bate a porta num chinês. Que eu depois vim a descobrir que o chinês que... tinha feito a obra lá da universidade. Pronto, eu acho que deviam estar lá à espera do pagamento, ou aqui, alguma coisa. Estava... Estava apaixonado por uma das minhas alunas lá. Então, eu queria estar perto da miúda. Então, ficava ali na janela. Ficava na janela. Ia a olhar para a miúda, não é? Eu achei aquilo tão romântico, não é? E abri a porta. E chamei o chinês. Dizendo... Qual é o seu problema? Ah, não, amigo. Eu olhar só. Eu disse, não, entra. Entra aí, senta aí. Senta. Ouve a aula. Fica perto da pessoa que você quer olhar. Mas, eu entro aqui. Não fica na janela. Entra. E aquilo, depois, criou um certo rebuliço na aula. Os alunos não se sentirão muito confortáveis com a presença do pedreiro ali, não é? Porque nós também temos esse hábito. A nossa vaidade é tão grande que achamos sempre que sabemos mais que os outros, não é? E eu, depois, questionei eles. Eu disse assim, Vocês acham-se superiores a esses chinês? A sala onde vocês estão, não? Foi construída por ele. Você seria capaz de colocar essa janela? Se fosse capaz, não precisava chamar o chinês. O chinês veio porque a sua incapacidade é gritante. Então, temos que, eu costumo dizer, temos que, como dizem os brasileiros, temos que bater a bola um pouco mais baixa. É verdade que temos capacidades internas. É verdade. Mas nós precisamos ainda apontar muito com o concurso de outras valências. Nós não sabemos fazer tudo. Precisamos chamar gente de fora. Mas também é verdade que, e isso vai responder um pouco a questão que foi levantada pelo doutor que é a questão dos fluxos migratórios. Os dados das Nações Unidas nos mostram que, até 2050, 75% da população mundial estará nos centros urbanos. Isso é inevitável. Angola não é um país extraterrestre. Nós fazemos parte desse mundo louco que vivemos. E é bem verdade que, em 2050, 75% de nós angolanos estará onde? Nos centros urbanos. Nós temos duas soluções. Ficar de braços cruzados hoje e esperar que toda a gente vá para os centros urbanos ou então fazermos alguma coisa. E qual é a solução que eu acho que podemos fazer? Não expandir os centros urbanos. É urbanizar o meio rural. Para que as pessoas não saiam de lá. Porque as pessoas querem urbanidade. E se nós levarmos a urbanidade, o urbanismo, para lá onde elas estão, elas não precisam sair. Ontem nós falávamos, ontem à noite, na nossa conversa sobre a barragem do Gofre, que leva a energia para a cidade do Ambro, mas as aldeias todas no troço onde passa a energia não têm luz. O que é que o povo vai fazer? Vai seguir aquele trívio da energia, não é? Porque a pessoa quer assistir televisão, quer ter a sua agilheira para conservar os seus meios. Portanto, nós temos que fazer o quê? É fazer o caminho inverso. Levar a urbanização para o meio rural. Isso é possível. E quanto à questão dos quadros, eu digo sempre, os quadros vão onde tem poder. O poder atrai os quadros. Como o poder está centralizado em Luanda, o que é que está acontecendo? Os quadros estão à procura do poder e vão para Luanda. Pulverizemos o poder. Vamos experimentar. Mandar um pouco do poder para a autarquia de Menongue. Para ver se o altar de Menongue não consegue um jurista para o seu gabinete jurídico. Ele tem autonomia, tem orçamento. Ele diz assim, meu amigo, Luanda está a ganhar quanto? 50 mil Kwanzas como funcionário do governo provincial de Luanda. Mas tem experiência, porque estou lá há muitos anos. Vem aqui, amigo, eu vou te pagar 800 mil Kwanzas. E então eu vou te pagar 80 mil Kwanzas, E aí, eu vou te pagar 60 mil Kwanzas. E aí, eu vou te pagar 50 mil Kwanzas. E aí, eu vou te pagar 30 mil,